Havia a possibilidade. Vamos de Bono. Para defesa, Malta, temos literalmente o Guardiola ou o Theo Hernandes. Eu acho que o Theo Hernandes é mais interessante, por isso vou de Theo Hernandes. Para médio, só temos literalmente o Zietsch. Para atacantes, temos Mbappé e temos Messi. Ok? Agora, quem será o nosso capitão? Então, Mbappé ou Messi? Eu estou mais inclinado para o Messi. A capitão. O meu Mbappé já tem 4% de experiência, por causa que eu tenho utilizado bastante, então ele vai ganhando experiência extra. Esta é a minha equipa, Malta. Bono, Zietsch, Theo Hernandes, Messi e Mbappé. Com o Messi a capitão para as meias finais do Campeonato do Mundo nesta Fantasy League Global Cup do Souher.